Fala galera, hoje uma alteração que teve nas multas, então vamos falar sobre isso, alteração na multa, comigo aqui, ponto net, fala aí galera, então o que mudou nas multas? Agora, antes a gente tinha uma certa quantidade, ia até 170km que começava a receber multa, então agora mudou, agora é de 111 a 115 você leva 2%, de 116 a 120, 5%, de 121 a 130, 10% e acima de 131, 20% de multa, então vamos tomar cuidado agora aí, para esse novo ranking de fevereiro, as multas estão alteradas, essa tabelinha eu vou deixar ela na descrição do vídeo e vai estar nas regras do site lá também, então vou fazer essa viagem aqui, para mostrar o funcionamento aí dessas novas regras, Vamos embora, ponto net, vai na frente, ah deixa que eu vou né, que o meu caminho é diferente, Vai na frente, que eu saio do caminho. Como o servidor é livre, então dá para abusar, eu vou levar uma de cada aí, então lembrando, recordando, de 111 a 115, 2%, de 116 a 120, 5%, de 121 a 130, 10%, acima de 131, para cima né, acima de 131, igual ou acima 20%, Então essa vai ser a nova tabela de multa, porque estava muito pouco né, vamos falar a verdade, não fazia diferença nenhuma, você levar uma multa de 1%, dá para você fazer a viagem inteira e não ter nenhum desconto, nada, Só tem semáforo, Então eu não chego lá, Galera, não pode esquecer de dar seta, hein, Olha as habilitações, hein, Eu preciso dar uma mudada no interior do meu caminhão, Rapaz, porque será que minhas viagens é tudo a noite, né, Nossa, Eu estou aqui com o meu cachorrinho balanando na cabeça, Eu estou usando ainda o de Natal, que eu ganhei do Frankenstein Air Terror, E estou com a pintura do Brasil, que eu ganhei do .net, conhece? É, agora é oficial, O BR, Os pontos só do BR Olha lá, estou a 103, Acho que não vai dar não, 106, vou diminuir porque tem uma curvinha aqui, né, Não vai dar, É, vamos ver se o ponto não vai chegar inteiro no final, Vamos ver se eu vou conseguir levar a multa, né, Essa pista aqui, A seta, gente, Pode esquecer da seta, hein, Olha lá, A seta, Tem um ali, hein, Quem será? Vamos pegar aqui, ó, O que você está, Pontonete, Está perto de mim aí, Está vendo? Estou chegando aqui, Estou chegando Então, beleza, Estou pegando a direita aqui, Ó, Agora eu preciso correr para levar uma multa, Noventa, Noventa e nove, Cem, Vamos lá, Cem, Dez, Né, E só pelo andar, Aí, Olha lá, 111, Hein, Já, Devo estar levando multa, Já, Espero que não cancela a minha viagem, Né, Meu só, Não sei, Acho que o meu não passa, Mas vamos lá, 120, Já levei outra multa, Não sei quantas aí, Outro já estou levando, 25, Vamos ver, Vamos chegar no 121, Já passei, 121, Vamos, Vamos, 121, Eu quero chegar até 130, 131, Vamos ver se o meu truque vai chegar, Né, Que o ponteiro, O ponteiro, O ponteiro está lá embaixo, Moço, Ó, 130, 131, Manda a mão um pouquinho, Ó, Chega mesmo, O ponteiro está lá embaixo, E ele está 131, Cravado, Baixou, Subida, Eu estou, 122, A curva, Cuidado com a curva, Ai, 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 Tem um cara passando ali, Está passando para, Opa, Bom, Galera, Acho que deu para mostrar, Né, Deixa eu, Estou chegando ao destino, Já, Quase que eu virei na curva, Ali, Setinha, Entra na direita, Viu, 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 Ponteiro, 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 Já está colado, Já, Relembrando, De 111 a 115, 2%, De 116 a 125%, De 121 a 130, 10%, E acima de 131, 20%, Então vamos tomar cuidado aí, Para não ter viagem cancelada, Por excesso de multa, Então vamos chegar até a cidade, Só uma dúvida, O aplicativo vai cancelar a viagem automática, Ou ele só vai ter viagem lá no... Não, Se ele passou de 100% de multa, É cancelada automaticamente, Na hora de fazer o registro da multa, Ela já é registrada, Cancelada já, Na verdade já cancela a viagem inteira, Não é só no ranking não, Porque as viagens para o ranking, Elas, Ela é cancelada já automaticamente, Então nem entra no ranking, Não entra, Ela entra no, No site da pessoa, Lá no perfil, Mas entra como cancelada, Devido a multa, E isso está lá, Fica vermelha no caso, Fica vermelha já, Mas do aplicativo não, O aplicativo lá vai, Ele vai dar como registro, Não, Ela vai registrar, Só que cancelada, Vai, Ele já registra, Cancelada já, Então muito cuidado, Em cima, Deu 100% de multa, E a viagem é cancelada, Fazer entrega, Não adianta chorar, Não adianta ir para lá, Porque mesmo, E acho que não quer cancelada, Então, Mais atenção, E vai ter outras alterações, Na regra também, E vai estar disponível, No site aí, Então é interessante, Que os proprietários, Da empresa, Vão lá, Dar uma olhada, Oriente seus motoristas, E ir lá, Lê as regras também, Faltou freio aí, BR, Gol Net, Faltou freio, Descorregou o pedal aqui, Vai, Então galera, Vamos orientar, Vamos orientar, Os motoristas aí, A ler a regra, Chegando ao seu destino, Para depois não ter, Errou, Amarelinho, Pode passar, Amarelinho, Está ali, Meu local, De estacionamento, Vão ver se essa, Entra de primeira, Em, Vixe, Vocês viram que eu vi? Vocês viram que eu vi? Estacionei aqui, Pô, Deu uma lagada, Agora, Vocês viram que eu vi ou não? Se vocês não viram, Vocês voltem o vídeo, Um pouquinho que vocês vão ver, Não precisa voltar não, Foi querendo, Ele quer tirar o foco do estacionamento dele, Se vocês não viram, Vocês voltam o vídeo um pouquinho, Bem pouquinho, Não precisa ser muito, Não, Barra de espaço, Seguinte, Vou apertar o T, Vai me mostrar a tela com o resultado da minha viagem, Quando vocês fizerem, Apertarem o T e ir para essa tela, Aguarda a confirmação de registro de viagem nessa tela, Para que não aconteça de ter viagem negativa no teu perfil, No teu histórico de viagem lá, Certo? Agora, Eu vou lá no site para ver como é que ficou a minha viagem, Ah verdade, Que eu mudei para a empresa, Para mim fazer um teste, Para ver se estava registrando na empresa, Então, Essas duas viagens aqui, É devido, Só nós por enquanto estamos fazendo, Deixa eu ir lá nas viagens e ver, Minhas viagens, Vamos ver quantas multas eu levei, Esse é um teste que eu não tinha feito ainda, Do aplicativo, Então, Está aqui, É, Levei duas só, 10%, Porque deve, É o tempo que considera lá, Peguei duas multas de 10%, Certo? Estava 123, E 127, Então foi a hora que me registrou minhas usas, Então aqui eu já perdi 20% para o ranking, Então vamos tomar cuidado aí, Com o excesso de velocidade, Beleza galera? É, Pode ver que a viagem dele, O final era de 113, No ranking lá, Só registrou 70, É, Vamos ver aqui ó, Rank, Rank empresa, Vamos ver aqui ó, 70 km, Ó, 118, Eu perdi 48 km, Então vamos prestar atenção na velocidade, É isso aí, Até a próxima, Vai dar o tchau, Ponto Net, É isso aí, E não esqueça, Não esqueça de dar, Retroceder o vídeo um pouquinho, Para ver o que aconteceu, Fui! E não esqueça de dar,